...fizemos do Senhor! Feliz é a mãe que o concebeu e o criou, Senhor. Não, felizes aqueles que ouvem as minhas palavras e as obedecem. Ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus seguidores. Então orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nas Sagradas Escrituras, Deus declarou que o Messias viria para ser o Salvador do mundo. A vida de Jesus dá evidência de que Ele era mesmo aquele de quem os profetas falaram. Isaías profetizou que a Virgem ficará grávida e dará luz a um filho. Séculos mais tarde, o nascimento de Jesus foi o cumprimento dessa profecia. As Escrituras declaram que aquele que nasceria seria chamado Emmanuel, que significa Deus está conosco. Nós vemos isso na maneira como Ele viveu a sua vida. Ele curou pessoas das doenças, perdoou os seus pecados, trouxe-as de volta para Deus e prometeu-lhes um lugar no reino eterno de Deus. Ele ofereceu-se a si mesmo em seu lugar como um sacrifício pelos pecados e depois voltou a viver, vencendo a morte. Jesus disse, Ninguém pode tirar a minha vida de mim. Eu a entrego de livre vontade. A vida de Jesus não somente cumpriu aquilo que os profetas escreveram, mas também confirmou a verdade da Palavra Santa de Deus. Os profetas declararam, A palavra de Deus é impecável. A tua palavra, ó Senhor, é eterna. O próprio Jesus disse, Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Jesus veio para nos dar vida em toda a sua plenitude. Mas quando o homem desobedeceu a Deus no jardim do Éden, ele escolheu seguir o seu próprio caminho e as suas ações o separaram do Criador. As Sagradas Escrituras declaram que todos pecaram e o pagamento do pecado é a morte. Isto significa uma morte espiritual, separação eterna de Deus. Mas da mesma maneira que Deus providenciou um carneiro para morrer no lugar do filho de Abraão, ele enviou Jesus, o Messias, para morrer em nosso lugar. A sua vida, morte e ressurreição restauraram a comunhão entre Deus e todos aqueles que confiam nele. Agora, aqueles que seguem Jesus não somente têm os seus pecados perdoados, mas também são salvos do julgamento eterno de Deus. Eles terão a vida eterna no céu e irão viver com Deus para sempre. É esta vida e libertação da culpa e poder do pecado que Jesus oferece a cada pessoa hoje. Isto não quer dizer seguir uma religião, mas escolher ter fé em Jesus. O qual diz, Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu virei a ele. Isto significa voltar para Deus e confiar em Jesus para entrar nas nossas vidas, para perdoar os nossos pecados e para nos tornar as pessoas que Ele quer que sejamos. Não é suficiente concordar intelectualmente com as suas afirmações, nem ter uma experiência emocional. Nós o recebemos pela graça, através da fé, num ato de vontade própria. Quando as pessoas estão prontas para se tornarem seguidores de Jesus, o Messias, devem falar com Ele numa oração simples. Talvez você esteja pronto agora para abrir a sua vida a Deus. Se for assim, pode juntar-se na seguinte oração a Ele silenciosamente no seu coração. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Obrigado por teres morrido na cruz pelos meus pecados. Eu confesso e arrependo-me dos meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoares os meus pecados e me dares a vida eterna. Torna-me no tipo de pessoa que queres que eu seja ao me tornarem um dos Teus seguidores. Amém. Jesus disse o seguinte acerca dos Seus seguidores. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Para que possa experimentar a vida abundante que Jesus prometeu aos Seus seguidores, fale com Deus todos os dias em oração e leia ou escute Sua palavra, a Bíblia. Conte aos outros acerca dEle e encontre-se regularmente com aqueles que o amam e o seguem. Lembre-se desta promessa maravilhosa. Todo o poder me é dado nos céus e na terra. Eis que estou convosco para sempre, até o fim do mundo. Quando passamos a Tony Huynh bay que todas paravam é que Scriptures. Não quer rompa se levanta o lugar em seu posteiro. E entãovaldo. Obrigado.